E a gente começa falando do clima de insegurança no conjunto Fernando Collor em Socorro. A população ainda está assustada com o tiroteio que aconteceu na noite dessa quinta-feira. Duas crianças e um adulto ficaram feridos. A menina de 10 anos ainda permanece internada no Hospital de Urgências de Sergipe. Ela foi atingida no abdômen, passou por um procedimento cirúrgico e segundo a assessoria do hospital, o quadro dela é estável. O garoto de 9 anos foi atingido de raspão no ombro e já recebeu alta. Quanto ao homem que seria o alvo dos atiradores e que também teria sido alvejado, não há informação. A troca de tiros aconteceu na rua João Edson, no loteamento São Francisco, conjunto Fernando Collor em Nossa Senhora do Socorro, na noite dessa quinta-feira. Segundo testemunhas, os suspeitos numa moto chegaram atirando. Quando vimos, foram as balas comendo de lá para cá, todo mundo correu. Aí umas 20 crianças ou mais, tudo um buracu ali na casa da criança ali, na casa dele. Aí quando uma disse assim, eu levei um tiro, levei um tiro e eu vou morrer. Aí ele levantou a camisa, pegou a criancinha, daqui a pouco já veio outro com outro no braço de lá para cá, que também tinha recebido um tiro. Aí vinha um rapaz passando na hora, pegou, botou no carro e levou lá para o hospital. As filhas de dona Iolanda estavam na rua na hora do tiroteio. Ela reclama da insegurança e cobra mais policiamento. Muito, muita insegurança mesmo. Inclusive tem uma rua ali, tem uma casinha ali que tem um bequinho, que os vagabundo pulam do outro lado para cá. Aí saem atirando, 11 horas uma vez estavam aqui tudo atirando. O maior tiro eu tenho aqui, então a gente fica preocupada com isso. As crianças não podem brincar, não podem nada aqui na rua. Precisa muito do mesmo policiamento aqui na rua. Então, vamos lá.